E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Porém, meu amigo aqui, Pacheco, não acordou nada de boa, porque mano, o negócio é o seguinte... Falei pra vocês que eu tava indo viajar, num vídeo anterior, a gente tava vindo pra São Paulo fazer um escapamento esportivo pra minha Porsche Panameira E mano, nessa viagem, tava programado pra vir eu e o Navarro E galera, o negócio é o seguinte, o Navarro, ele é bem companheiro meu assim, pra essas paradas de viagem, pra várias coisas assim Só que pra dirigir, mano, ele é o pior companheiro que tem, eu sou sincero, mano, ele não sabe dar uma seta e nem engatar ré num carro Ô Navarro, cês sabe como que dá luz alta no carro? Sim! Como? É, boa resposta, né mano? E assim, eu falei, mano, eu preciso de ajuda, velho, preciso de ajuda Eu fui e chamei o Pacheco pra ir comigo, só que eu não chamei ele pra ir comigo pra São Paulo Eu chamei ele pra ir comigo em uma cidade vizinha de Londrina Buscar uma peça pra moto que tá sendo rifada aqui falando nisso, o link tá aqui na descrição desse vídeo Você pode ganhar ou uma XRE ou 20 mil reais no Pix E também cê pode concorrer aí a ganhar um iPhone 12 Pro Max, igual esse que eu tô gravando aqui, apenas 2 reais pra você poder participar Ou 7 mil reais no Pix, eu tô quase virando o Silvio Santos, eu vou abrir um programa desses aí de televisão Ah, vai demorar muito não, viu? E assim, mano, o bicho tá pegando aqui Porque a gente acordou aqui agora, né? E desde ontem, mano, que a namorada do Pacheco tava mandando áudio pra ele e deletando o áudio, mano E agora ela mandou ali, velho Ô Pacheco, que tá muito bravo assim Ah, viado, sei não Hã? Sei não Pode, você pode... Ela tá, viado, mas... Você pode mostrar aí o que ela mandou ou não? São... são áudios muito fortes, cara Não, deixa eu dar só uma ouvidinha Ó, só o começo Meu, eu não acredito que você fez isso comigo Você deve estar de palhação da câmera cara Eu tenho cara de palhaça agora, né? Você foi viajar hoje, justo hoje Você não tinha combinado de sair comigo? Não é possível Não é possível, Thiago Você combinou e você já tá no carro com o Max Tu tá indo pra São Paulo Eu não acredito que você fez isso comigo hoje Você combinou de sair Eu me programei E você faz essa palhaçada comigo Ah, não é possível Eu fiz isso com você, Lô Muita calma Tô puta com você Me esquece Me esquece, mano Falou tipo... Falou naipa, me se queve mesmo no bagulho Esquece Mano Mas eu acho que... Você pudeu comigo, viadete? Não, viadete Não, mano Tá tudo em paz Tá tudo tranquilo ainda Você tá sob controle Ela ainda... Ela... Não deletou as fotos que vocês têm junto, não, né? Não sei Nem 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 Você tem cabeça que sair Ela deletou as fotos que vocês têm junto Fudeu, mano Eu sei que é assim Fique em paz, mano Fique em paz Ó Hoje Eu já achei o lugar aqui que a gente vai fazer O escape da Panameira E hoje mesmo ela tá voltando pra Londrina, mano Então Você vai dar um abraço nela Né? E que isso? Não, vê se ela vai querer me ver, né? Porque Ela vai sim Relaxa, mano Relaxa, relaxa Galera Vocês viram a confusão, mano Que virou tudo isso? É uma confusão assim do nada, sabe? E agora a confusão tá a seguinte Que eu quero ir tomar um café da manhã Achei que tomou um banho Já de manhã Agora há pouco O áudio ele viu Que a namorada dele mandou o áudio ali pra ele Esse aqui é o nosso quarto, né? Tem três camas Tá ali, ó Os dois ali Eu fiquei nessa caminha aqui desse canto E Navarro tá tomando banho ali Mas não termina nunca Ô Bora, Navarro Nossa Peraí Acho que ele tá escovando A bunda Ô, parceiro Igual desde depois do café da manhã Não é? Daí fica o dia inteiro com o dente sujo É, sujo Ó, droga Foi descoberto Bom, rapaziada Vamos esperar a flor ali tomar um banho Tá terminando já Diz que terminou, né, mano? Ó Louco Essa porta aqui Quase docauteou eu, mano Ei Ó, cê vê o áudio Que a namorada do Pacheco mandou pra ele Rapaz, do céu Não, por isso que ela mandava e apagava ontem, mano A bicha tá cuspindo fogo, mano Eu tô até com dó do Pacheco Vai chegar e não vem Ainda vai te sorprender, Pacheco Ixi, Maria Vai te sorprender, Pacheco Tomou um banho já, bem? Ah, tá precisando, né? Então Não tomou ontem? Não, tomei também, mano Ah Tomou não, tomou não Tomou não Tomou não Tomou não Tomou não Tomou, professora Eu não tomo banho de manhã não, mano É bem difícil Era 11 horas do dia Gostou mais de dormir E depois, sei lá Terça-feira é dia, mano Terça-feira é dia de banho Rapaziada, agora é papo sério, mano Papo sério, tá ligado? Quando eu era bulinado na escola e eu falava isso O povo me zoava Mas agora eu quero saber Porque eu sou bulinado na internet É pior ainda Vocês tomam banho antes de dormir E depois vocês tomam bem na hora que vocês acordam Deixa aí pra mim nos comentários Porque eu faço isso raramente Raramente, raramente Quando eu acordo eu vou e tomo um banho Sim, banho é sagrado Então Pra tirar o cheiro de cama Cheiro de cama? Cheiro de cama Tá doido? Não, é o cheiro de cama Eu dormo cheirosinho Dormo limpinho Sem transpirar Sei lá A galera vai deixar ali Nos comentários pra gente Isso aí Agora, mano Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café da manhã Vamos ver se a namorada do Pacheco Vai dar mais uma brigadinha com ele ali Tomara que dê Já que ele tá aqui mesmo, né rapaziada? É, não fala aí que dê, irmão Tô louco amanhã E vamos ver, né Como que vai estar o cafezinho da manhã ali Ela vai ficar tranquila Ela vai ficar tranquila Fica em paz Ó Estamos aqui, ó Em Campinas Né? Ó Nossa vista incrível Dessa sacada Tem uma laje Uma laje Toma Ó Olha essa vista Parece que eu tô lá na praia De frente pro mar E o negócio é esse então Descer ali agora Tomar um café da manhã Vamos ver o que tem pra comer ali Tô com uma fome do caramba Tem que passar a comprar Escova de dente pra mim ali agora, né? É Aí fica zoando na barra Partiu Tá com o cara com os dentes podres, parceiro O negócio que é meio escuro, né? Essas portas, né? E aí Nossa, as portas Lembra um filme de terror É, então Meu Deus Oh my God Achei que o Navarro tinha abandonado nós Achei que tinha descido na frente Falei, que vigarista No carro forte que eu tô Não pode ir aí, senão Aí, abriu, abriu, né? Ui Clima de Natal Pão ali Vamos comer Pô, tá com uma cara boa, hein, mano? Esse cheiro Tá bom Vamos comer aqui Não sei não, hein, rapaziada Ai, rapaziada Eu bati um café da manhã Meus amigos Pesado, hein? Mano, não deu pra gravar muito ali Que geralmente o café da manhã é assim O pessoal é tão quieto nesses lugares, sabe? Mas esse pessoal, tipo Ficou num silêncio Olha o Navarro comendo ali Olha lá Ele é um defunto Tô quieto aqui Mas não é só ele, tá ligado? Tipo O pessoal também Eita Arrangou aí? Qualidade, hein, café da manhã Onde deu pra checo? Buscar as câmeras e escovar o dente Ah, moleque Partiu já, já Partiu, partiu Daqui agora a gente vai sair desse hotel E vai lá na oficina Onde a gente vai instalar o escape do carro Mano, tô ansioso, hein, velho Quero saber o que aconteceu com o Pacheco Porque ele falou que ia lá no quarto Pra pegar escovar os dentes enquanto isso Só que eu tô achando que ele tá resolvendo bronca Com a namorada, mano Você não acha? Namorada Mano, a namorada dele deve tá carcando fumo nele, mano Ah, mano, é pra menos também, né, mano Olha o que não é físico, né? Deve tá braba Ó a Maringá ali A Maringá logo ali Ah, apareceu? Ah, apareceu? Você tava lá Você tava no telefone Com a namorada, né Certeza Ela não atendeu Ah? Ela não me atendeu Não? Ih, minha câmera O bagulho tá louco Minha câmera estragou aqui Não para Não vai travar isso aqui Você acredita ou não? Ela não te atendeu? Não Sem moral, Pacheco Sem moral e parceiro Ela tá acordada já Minha câmera Vela online no Instagram Não é? Tá online? E não te respondeu? Não respondeu Eu não te atendeu Vou ter que dar um presentinho Pacheco levar pra ela, hein, mano Ah, é? Você vai ter que fazer uma boa pro cara Será, mano? Será que eu faço essa? Tá boa pro namoro do cara Tá, vai aí Sei não, hein Então, rapaziada Vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui Vamos pegar o carro ali fora Pra gente colocar o escapão Ah, moleque Quero ver esse negócio berrar, hein Vamos pegar a caranga Vai ser os últimos momentos Em que ela Vai falar baixa, hein Baixa? Vai falar baixa Depois Daqui a pouco ela vai virar Hã? Aí, vamos aí Se não, cara, não sai Vixe, Maria Vamos ser atropelado Por um Super Fiat Bora, bora Mano do céu Como que tá aqui dentro Aqui, hein Ai, 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 ai Ah, moleque Vamos dar partida Deixa eu virar esse trem Yes Agora Ela agora tá Apitando os dois ali, mano Eu tô achando que é 40 A calibração, hein, rapaziada Eu coloquei 35, mano Olha, ele não deixa acelerar No bolo de tarde, ó Tô tentando acelerar Então vai Será que vai esquentar? Agora o tiozinho vai esperar Vixe, cuidado do tiozinho Ué, ele deixou o carro aqui frio, mano Ele nem ligou o motor Não é verdade, meu jeito? A cara deixou ouvir falando Ele vai fazer o que? Vou, vou, vou Não tem como, velho Olha lá, não vai, ó Agora foi Agora que bora Deixa eu erguer aqui Porque essa rampa aqui O bagulho vai ser louco E marcha Já vejo uma oficina aqui Eu já lembro logo da R8 Falo mesmo Lembro mesmo, rapaziada Tinha ali o número de um guincho, mano Falei pros moleque Falei, velho, não é por nada Mas quando eu tinha um R8 Possivelmente eu tiraria uma foto Daquilo ali Vai que eu precisasse de um guincho Logo ali, né Ai, droga Essa ruazinha é um estilinho antigo, né Parece que, não sei Estamos em 1972 Estilinho antigo aqui da rua Diferente, né Diferente Bem diferente aqui, ó Que lado será que eu vou, hein Não sei nem pra que lado que eu vou, rapaziada Eu sei que nem pra Campinas E aqui o bagulho é louco, tá ligado Mal satisfação estar aqui em Campinas Quero saber que tem muita gente de vocês aqui Que me acompanha, né Quem sabe uma hora ou outra Eu não venho aqui fazer um rolê aqui Mais com o tempo Mais suave De moto? Ô, louco Vamos moto, hein Vamos rifar tudo, fio Vamos Rapaziada aí que é moto, mano Vamos rifar, sortear essas motos aí Tudo aí Escondido, mano E vai ali, ó Ô, louco Rapaziada aqui de Campinas Eu gosto de moto Tem bastante moto aqui Estacionada em motão, tá? É, meiota Fazia do ano Falar pra você O cara que tá com a Afan do ano Tão se tentando, tá? Sabe quantos que tá? Uma Afan? Fala aí Chuta aí o preço do Afan zero 15 mil 18 mil, fio Que? 18 mil Dezoito conto no Afan Cento e sessenta Tá maluco Idéia de homem, mano Idéia de homem Super fatural E ainda você não Se você quiser comprar uma Não vai ter pronta entrega, tá ligado? Tem que esperar Duas semanas pra chegar Dezoito mil Dezoito mil XRE Tá quase trinta Ah, sem nada Rapaziada Tá muito caro, né? As motos, né, mano? Os carros também Nossa, vai desligar esse ar, velho Tô com garganta seca, mano Ó, aqui vai Tem um estilinho de São Paulo capital Aqui, ó O trânsito Bolo louco Hã? Mano, eu curto muito viajar Conhecer coisas novas Assim, cidades novas, ó Que legal, mano Manja? Não sei vocês Vocês também tiram essa pira Tipo, de... Quando viaja, assim, e tal Conhecer coisas novas, sabe? Acho bem legal, mano Acho bem... Diferente, sabe? Use as duas faixas da esquerda Para manter a esquerda Use a faixa da esquerda Para manter a esquerda Para virar a esquerda E depois o seu destino É mais a esquerda Estará a esquerda Essa mulher Ela é quase um gênio, mano Falando, né, mano? Sabe de tudo É, incrível o jeito que ela fala, né? Tipo, cara Fiz de louco, mano Não sei nem de que a gente tá aqui Ô, Pacheco Sua mulher falou com você, mano? Agora não Não falou nada? Online no Instagram Há 10 minutos atrás Ih Então respondeu? Nada de nada Aí é mancado, hein, Pacheco? Eu ruim pro Pacheco, hein? Ó, droga Filmando vlog O cara do Centran ali, ó Ele me multou, viado Ele me multou, rapaziada E, ó, não queria falar não Mas a moto dele, ele parece a moto que Se vocês comprarem a rifinha É a mesma moto, hein? Ah, se quiser rir aquela ali Não é? Ou não? Não, parece, né? Mantenha a esquerda Para a Avenida João Jorge Tô falando, mano Que essa mulher Tudo pra ela é esquerda Na vida, velho O que pode um negócio desse, mano? Radar semefórico Reportado à frente Tá bom Obrigado por avisar, mano Bom O negócio é o seguinte, rapaziada Vou pegar Vou continuar aqui Nosso trajeto Né? Até o lugar aí Onde vai ser feito O escape Do carro Vai ser na Nova Racing Aqui de Campinas E eu vou mostrar pra vocês O processo todo aí Vamos ver o que a gente vai achar Vamos ver se vai ficar Tipo, a minha cara Vamos ver se vai ficar barulhento Se não vai Se vai ficar só com o vanco Mais esportivo O importante É a gente estar feliz De se divertir aí E estar curtindo o carro Né? Não, rapaziada? Vamos, olha lá Busãozão Que bonito pra caramba Né? Tomar muito cuidado Com o radar aqui, mano Eu vi que tem muito radar Em Campinas, né? Uma hora a placa Tá ali, ó, marcando ali Igual agora 70 Mas daqui a pouco Tá ali 40 Eu acho que é tudo feito Justamente pra trollar A gente mesmo É pra trollar, né, mano? Ah, deve ser, velho Com certeza deve ser Só pode Aqui, ó Torradorzinho aqui De 70 E, mano Vou fazer o seguinte Vou seguindo aqui O nosso caminho Vocês vão deixando aí Nos comentários O que vocês estão achando aí Dessa viagem, né? O que vocês estão achando aqui Disso tudo O que vocês acharam aí Da reação Da namorada do Pacheco Aqui com Com a trollagem Que eu fiz Praticamente com os dois, hein, mano? Depois se O namorado do cara Vim querer trollar Eu não tenho nem o que reclamar, né? Porque é praticamente Uma trollagem com ela também, né? Coitada Gosto muito dela, tá? Ô, Elô Ó, tamo junto, viu? E Manda um beijo Pra sua irmã Manda um abraço Pra sua irmã E Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu vou encerrando esse vídeo por aqui O Pacheco te amo também, tá? E é isso, rapaziada Vamos que vamos Daquele jeito Deixa o likeão Se inscreve Aí no canal E é isso, rapaziada Vamos encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Também é nóis Valeu Fui